eu acho que estamos ao vivo e aí pessoal tudo bom tudo bom tá ao vivo então tudo certo som está ok o som tá certinho gente tá então atrasou a internet não deixou né mas estamos aqui estou só o pó ainda primeira live aí pós anime friends primeira live pós anime friends o evento foi muito bom pra gente estamos bem contentes aí o estande da new pop foi considerada aí pela galera como o melhor estande da feira não só na questão de estar bonito mas também na questão de 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 atendimento de outras coisinhas olha que legal no game no live calma que tem mais besteira ó hora tudo isso é coisa que tava lá no estande ainda vou falar com a minha espada aqui na mão aqui ó quem foi aí na live que tá galera tá chegando ainda na quem foi no anime friends aí levanta a mão aí o vinicius aí concordando com a gente bom então vamos lá é uma live mais só para bater um papo com vocês como eu disse aqui a gente está voltando do anime friends ainda estamos meio cansados é antes de alguns avisos para vocês é galera que adquiriu assinaturas e produtos na nossa loja oficial finalmente hoje colocamos tudo em dia então vocês logo estarão recebendo aí os códigos de rastreio a lojinha está em dia então não se preocupem a vocês viram aqui na aqui né que eu tenho uma convidada especial aqui que ou seja teremos informações sobre resírio aqui na live certo algumas mudanças no layout aqui tá tudo certo acabei se sente colocar a camisa da new pop mas vamos lá já está tarde vamos lá vamos comentar um pouquinho sobre anime friends o evento foi fantástico e só tem que agradecer a todo mundo que compareceu foi muito bacana é conseguimos todos os lançamentos a tempo do anime friends somente o feiti zero que demorou um pouquinho para sair é tanto que a gente não tá nem com os lançamentos aqui na redação só o feiti zero que eu acabei estava na minha mochila edição final de feiti zero mais uma novel aí completa fantástico estão estamos muito contentes aí com o resultado foi 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 super bacana é tivemos exposições de fantasias é a venda de produtos oficiais relacionados a ao as obras publicadas pela new pop foi um sucesso o feedback de vocês a latinha comemorativa essa aqui está até aberta bebi foi muito legal a galera a galera adorou essa parceria com a fonte energy drink é foi o que eu tinha comentado e foi comprovado no evento né não é só a latinha que está bonita está bonita o produto o conteúdo da lata é muito bom então foi foi um sucesso é não se preocupem logo daremos informações de onde vocês poderão encontrar as latinhas fora o evento estamos correndo com isso as outras novidades que eu vou mostrar pra você também logo estalhou na loja oficial da new pop que são os copos oficiais tivemos retalha retalha street fighter o copo da chum e com muito bom muito bom mesmo qualidade tivemos o do quem já é o visual novo né eu particularmente prefiro visual antigo mas né ficou muito legal e o rio meu preferido tivemos ainda a parceria do da fonte com o evento que lançou o copo da areca né da cosplayer que também estaremos vendendo no nosso no nossa loja em alguns parceiros e o copo do giraia que o menino aqui da editor acabou pedindo eu tinha esquecido que não tinha chegou tudo e ele levou então não tem como mostrar além disso teremos também o balde de pipoca do retalha fantástico é grande ó o balde de pipoca do street fighter que junta as três ilustrações e ficou muito foda teremos também o balde de pipoca do retalha fantástico isso aqui tá até autografado que legal mas ainda não sei talvez a gente consiga ver algum esquema de vender alguns autografados na loja da new pop mas ela tinha de novo para quem não viu muito legal muito bacana mesmo tivemos também as camisas vou pedir pegar uma camisa de cada para a gente mostrar as camisas oficiais de no game no life que está já estão as camisas de no game no life já estão disponíveis não sabia essa aqui não é as camisas oficiais do no game no life já estão disponíveis no na loja da new pop e logo logo essa semana ainda teremos a camisa comemorativa de 10 anos da new pop que é essa daqui que ficou muito legal muito legal muito legal e atrás o 10 anos aos 10 anos né e o que eu tenho sempre essa preocupação de escolher modelos para as camisas da new pop que não são aqueles modelos de político sabe aquelas coisas feias que você não tem é como andar na rua com elas então eu sempre tento escolher modelos visual layout da camisa que você possa passear com ela seja uma coisa bacana sendo uma balada com ela então é bem legal e a do no game no life que também ficou muito legal já é a gente já já havíamos lançado é lançado essa versão agora volta a ficar disponível na loja oficial certo daí quem pode o evento acompanhou as coberturas do evento também na nossa palestra nós conversamos um pouquinho foi uma combate o papo bem bem bacana bem pessoal com as pessoas presentes e a novidade foi no no game no life disso que é uma série paralela de no game no life é logo logo nós daremos mais mais informações para vocês sobre sobre o lançamento e é deixamos claro que todas as obras já anunciadas nós começaremos suas respectivas publicações no segundo semestre começando agora em agosto com resírio resírio volume 1 livro 1 será lançado em agosto mas no final do mês formato original ou seja é o mesmo formato do no game no life mesmo papel mesmo acabamento valores aí estamos fechando com a gráfica então resírio inicialmente a previsão é que seja bimestral se não houver nenhuma alteração será bimestral e será lançado agora em agosto estamos aguardando só alguns detalhes para liberar a pré-venda inclusive a questão do preço então logo logo vocês terão acesso à pré-venda e também terão acesso à assinatura assinatura do resírio será limitada porque nós teremos algumas coisas diferentes nessa assinatura então fiquem ligados que logo nós teremos algumas novidades eu vou abrir para perguntas porque como a gente acabou começando muito atrasado essa live vai ser um pouquinho mais curta mas depois nós voltaremos ao esquema normal das lives certo é novamente eu peço a participação de vocês para me dizer qual é o melhor horário se nós podemos manter o horário das 4 horas 16 horas ou se vocês preferem um pouquinho mais tarde mas dentro do horário de expediente a gente não vão impedir teve gente está me pedindo a live 11 da noite aí também não não tem como né mais um aviso antes de abrir para as perguntas nós já postamos no facebook já está no youtube do animaf o primeiro vídeo relacionado ao anime friends em parceria com a fonte energy drink que é a cobertura dos cosplays está um vídeo muito bacana vale a pena conferir cosplays de ótima qualidade e novamente eu peço você que fez cosplay ou tem algum amigo que fez cosplay de algum personagem da newpop manda para a gente por e-mail pelo newpop arroba newpop.com.br ou pelo próprio pela mensagem no facebook certo vai ser muito bacana a gente quer juntar esse material para poder divulgar para fazer postagens e tudo mais uma das novidades do facebook nós também vamos abrir espaço para desenhos então quem desenha e quiser mandar alguma ilustração pode mandar para a gente que a gente vai começar a publicar também isso certo então vamos abrir para as perguntas o Gulliver Souza está questionando quando vem o GTO 2 para os assinantes o Gulliver Souza está questionando quando que o GTO volume 2 será enviado para os assinantes GTO volume 2 uma quantidade bem limitada foi lançada chegou para o anime friends e o restante da quantidade chegou para a gente ontem ele vai começar a ser enviado ou amanhã ou segunda-feira o que aconteceu é que os postais ainda não chegaram mas ou amanhã ou segunda-feira mas a gente já vai fazer um esquema dentro da editura de envio nós vamos zerar todas as assinaturas no máximo até terça-feira o Maurício Santos está questionando se vocês pretendem lançar latinhas com a fonte de outros outros o Maurício Santos o Maurício está perguntando se nós vamos pretendemos lançar outras latinhas latinhas em parceria com a fonte de outros produtos outras séries né com outras ilustrações olha eu vou ser super sincero eu já falei isso inclusive na palestra vai depender muito de vocês eu preciso que as latinhas vendam bem só assim eu posso justificar uma coleção nesse sentido mas há conversas avançadas a respeito disso então se depender da New Pop da fonte sim teremos novidades em relação a isso o Danilo Santos está perguntando se há alguma novidade sobre Chakugan no Xana vai ser lançado no segundo semestre provavelmente começaremos a publicação pelo mangá mas a ideia é que seja o que está em paralelo um mês sai a novel um mês sai o mangá é o que nós estamos planejando mas ainda não temos nenhuma informação o tanto o mangá quanto a quanto a novel ainda está em tradução em processo de tradução os arquivos já estão conosco mas ainda não não temos ainda uma uma um planejamento final desse segundo semestre começamos a fazer todo esse planejamento agora próximo o Pedro Pires está perguntando quando é o lançamento do Reziro previsão estão perguntando quando será o lançamento de Reziro final de agosto você já aprovou a carta final de agosto está tudo ok estamos fechando alguns detalhes pré-venda começa eu queria ter feito já pré-venda no ritmo do Anime Friends mas foi muito corrido quem acompanhou nossas lives pôde perceber que ficou muito legal mas também deu muito trabalho foi um trabalho que valeu a pena e e por conta disso acabou atrasando um pouquinho mas agora as coisas vão começar a andar então a pré-venda eu gostaria que fosse essa semana ainda mas semana que vem é uma certeza até semana que vem certeza que a pré-venda já começa o Matheus Fonseca está perguntando se tem alguma novidade sobre Toradora 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 está mais ou menos no mesmo esquema do Chakugan se ela começa o lançamento no segundo semestre mas nós não temos ainda nenhuma informação o ideal pelo que nós estamos vendo é que por mês vai acabar coincidindo de pelo menos vai ter mês que duas Light 9 serão lançadas assim vão casar né então por exemplo vai ter um mês que vai acabar saindo ReZero e por exemplo Log Horizon daí no outro Toradora e No Game No Life e a espada caiu e assim vai indo o Guilherme Willian está perguntando se a assinatura é somente com cartão o Rodrigo? o Guilherme Willian está perguntando se assinaturas são somente no cartão não a loja oficial da Newpop ela aceita tanto cartão de crédito como depósito em conta quanto boleto bancário e quando é cartão de crédito obviamente você consegue parcelar então é bem prático é muito simples o sistema hoje em dia o sistema de assinatura da Newpop e também o esquema de compra da loja oficial vem sendo considerada uma das melhores mas obviamente que devido aos correios né como nós já já sabemos acabar atrasando um pouquinho alguma vez ou outra alguma coisa mas o nosso mas é funciona muito bem não nosso não me recordo de ter tido algum problema muito sério em relação a isso certo? o Rubens da Luz está perguntando quando nós deixaremos disponível novamente o novel do Noginon Live volume 8 olha eu nem sabia que estava disponível eu desligando aqui eu vou habilitar e deve ter acabado enquanto nós estávamos no Anime Friends então daqui a pouquinho já estará disponível novamente A Aida Jade está perguntando se vocês vão para a Bienal A Aida Jade está perguntando se nós estaremos na Bienal infelizmente como stand próprio não estaremos nós estaremos nos parceiros lojistas que atendem né Cultura, Saraiva, Comics Bookshop, Reis de Leitura e outras que atendam nós gostaríamos muito de participar da Bienal do Rio todo mundo fala que é muito bacana mas infelizmente não conseguimos participar dessa vez fechados de eventos por enquanto nós temos somente o CCXP mas nós já estamos planejando estamos aguardando propostas e receber convites de eventos no Rio de Janeiro também e estamos abertos a outros eventos se há algum evento na sua região fale com a organização para entrar em contato conosco nós sempre estamos muito abertos a participação de eventos é muito importante para a gente é bem bacana seria muito legal a gente ter o apoio dos eventos também para a gente conseguir levar essa estrutura que nós levamos para o Anime Friends para outros locais, para outras regiões próxima pergunta o Julieta Bacosconcelos está perguntando se tem chance de trazer novos de 5 cm por segundo e no Jardim das Palavras é... eu não peguei quem perguntou mas está perguntando se há chances de trazer novos de algumas obras que nós já publicamos é... chances sempre há é... tem que ver o resultado dessas obras e tudo mais se nenhum... é... como eu vou dizer não, é melhor eu não dizer é... próxima pergunta o Johnny está questionando se feitos 5 e 6 serão enviados juntos para os assinantes sim, Johnny, feitos 5 e 6 chegará junto e inclusive todos já foram enviados é... como são muitos pedidos mas muitos pedidos priorizamos os envios e agora começaremos a enviar os códigos de rasteio para vocês o Fernando Alencar está questionando se tem lançamento... se os lançamentos serão anunciados apenas em eventos tipo Comic Con ou podem ser anunciados antes das datas aleatórias quem perguntou? o Fernando Alencar o Fernando Alencar está perguntando sobre a nossa política de divulgação de séries, de lançamentos, de títulos novos se isso ocorre somente em eventos ou se pode acontecer de forma aleatória é... não há uma regra, pode acontecer de forma aleatória assim como nós já anunciamos Reziro, Toradora, Shakugan no nosso primeiro vídeo é... nós só seguramos um pouco os anúncios porque nós já temos muita coisa anunciada então é importante nós também não sair... é desnecessário anunciar um monte de coisa porque acaba criando uma expectativa em cima de vocês que a gente não vai conseguir cumprir então nós temos mais de dez títulos anunciados então a... a prioridade é também colocar... a... fazer, né, colocar a casa em ordem e lançar as coisas já anunciadas antes de sair divulgando coisa nova se não acaba... criando um hype em coisa que a gente nem vai lançar ainda então tem que ser trabalhado uma coisa de cada vez o Vinicius Franco está perguntando quantos livros quantos livros será a assinatura de Reziro? é... quem está perguntando? o Vinicius Franco o Vinicius Franco está perguntando quantos livros é... 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 o Vinicius Franco o Vinicius Franco o Vinicius Franco então provavelmente serão dois inicialmente será do 1 ao 4 e do 1 ao... é... do 1 ao 8 e depois, claro, nós lançaremos do 5 ao... do 5 ao 8, né então provavelmente vai ser assim o ideal é ser como o GTO nós trabalharmos com assinatura de 1 ano então... a gente está fazendo todos esses cálculos bonitinhos por isso que eu preciso realmente esperar para ver se vai ser bimestral ou ultrimestral Estou perguntando quando você pretende lançar a mangá no papel reciclado que você falou no momento se o papel é bom para a mangá você vai ler o nome porque está em japonês tem alguém em japonês com o nome em japonês que a minha assistente aqui não soube falar ler em japonês perguntando quando que a editora pretende lançar obras em papel reciclado que foi uma coisa que eu comentei no... na palestra do Anime Friends para quem não pôde acompanhar eu fiz um... eu comentei que durante a minha viagem ao Japão eu tive algumas reuniões e entre elas eu tive acesso a um... a uma informação que eu achei muito bacana que é um papel reciclado que eles usam que esse papel tem uma durabilidade muito grande são muitos anos e ele tem um aspecto muito interessante que ele pode ser plantado ele vira... ele pode ser plantado e ele pode virar papel... ele vira uma arvorezinha e pode... automaticamente já... se você pegar o papel e colocar num vazinho depois de um tempo ele começa a crescer uma muda então... a gente achou bem bacana isso a gente está conversando sobre esse... esse papel específico mas também papel reciclado no geral é... ainda não temos informação sobre isso é algo que está ainda em... num processo muito ainda... em bilionário ainda mas é algo que eu achei muito bacana e eu acho que as editoras no geral tem que também pensar não somente na questão de vendas eu acho que esse tipo de planejamento esse planejamento... ecológico né... eu acho que é parte da editora como empresa também pensar nisso também pelo menos é... a... a New Pop sempre pensa em ações sociais eu acho que isso entra nesse... nessa questão também O Nicolas César está perguntando se na assinatura de resírio o Nicolas está perguntando se na assinatura de resírio haverá brindes não sei ainda... é... isso acontece em algumas assinaturas mas não é uma regra... é... a questão de ter brindes é... é... é algo que o meu marketing, o meu comercial... vai conversar... e não dá né gente... pra também ser a... algo que tem em... qualquer coisa que a gente lance então... tem que ser... algo muito... muito bem planejado O Kevin Fernando está questionando... quando sai o volume 4 de Log Horizon? O Kevin está perguntando quando sai o volume 4 de Log Horizon é... ele está pronto aguardando a aprovação de capa na teoria... ele sai agora em agosto... junto com o resírio O Leonardo Schmidt está perguntando quando sai o novo volume de No Game No Life O Leonardo Schmidt está perguntando quando sai o novo volume de No Game No Life ele está em processo de aprovação... por conta do lançamento do filme... todo o processo de aprovação de material de No Game No Life está... atravancado... então... infelizmente eu não posso dar uma data... é... então aguardem um pouquinho... aliás falando em No Game No Life né... não existe... No Game No Life mangá volume 2 por enquanto... porque finalmente voltaram a trabalhar na obra... só estou respondendo para não perder o costume né... Log Horizon também não... por conta disso tem No Game No Life desse... que logo logo nós teremos informações... e eu estou planejando fazer uma live especial sobre No Game No Life... convidando algumas pessoas que manjam do assunto... eu acho que vai ser bem bacana porque eu estou numa... numa hype... é... muito foda para o lançamento do filme... como é que vocês imaginam que vai ser esse filme? eu acho que vai ser muito, muito, muito foda... é... quem está acompanhando o novel... primeiro que o anime é fantástico né... o anime... meu Deus do céu... é muito bom... é muito inteligente... é demais... e daí você vai continuando lendo as no... as novas né... que é a obra oficial... original e está muito mais avançado que o... que o anime... você fala... é... meu Deus como o Yukamiya é inteligente... e quando você conhece ele pessoalmente você fala... tá explicado... o cara é muito inteligente... ele é muito rápido nos assassinos... ele é muita gente boa... é... No Game No Life é muito legal... e agora nós estamos aí com mais uma obra que é fantástica... que é o Reziro né... então assim... a nossa parte de Light Novels está muito bem servida... é com o Number 6... Reziro... Log Horizon... que todo mundo fala que é o... é o... é o tipo de... história desse universo... onde você é transportado... que é uma das melhores que existem... né... no mercado... então assim está... é... a Neopop está muito satisfeita com o catálogo né... lembrando que mês... mês passado saiu... A Voz do Silêncio... Coino Catati... é... esse mês GTO... então assim... o catálogo da Neopop eu acho que está... está demais... está muito... está muito... desculpa a palavra... eu acho que eu até já falei algumas vezes... mas está foda... está... está... está bem legal... então... já fugi da pergunta... mas é isso... próxima pergunta... O Bruno Santos está perguntando... qual o critério que mais pega... na hora de você escolher um título... tipo... com anime... pedido das pessoas... etc... O Bruno Santos está perguntando... qual é o... o peso... qual é o critério... que a Neopop toma... na hora de tomar a decisão... sobre qual série publicar... olha Diego... eu vou falar a verdade para você... é... eu... se eu gostar eu publico... é assim que acontece... calma que é brincadeira... não é assim... não... há vários critérios... é... nós temos alguns colaboradores... que ficam antenados... no que está acontecendo... no Japão... na Europa... nos Estados Unidos... no Brasil... com que... a galera está comentando... tipo... a série do momento... o que virou hype... o que está recebendo... ótimas críticas... nas... nas premiações internacionais... é... no feedback de qualidade... no pedido da galera... é... resírio... veio por... diversos fatores... entre eles... porque a galera fez campanha... é... loveless... até hoje... por mais que eu sempre fale... e deixo isso muito claro... eu esperava mais de loveless... veio por causa disso... é... o próprio Madoka... o próprio Azul Magadayô... o próprio Sag Drop... todas essas séries vieram... porque são obras de qualidade... que por algum motivo... repercutiu de forma positiva... no mundo... não só no Brasil... mas no mundo... e... porque a galera pediu... então são vários critérios... então... uma boa história... um traço bacana... às vezes... o traço não é tão bom... mas a história é muito boa... é... então são vários critérios... que nós precisamos pesar... para que a gente escolha um título... né... então... é... são várias coisas... então... rola bastante... é... discussões aqui... às vezes calorosas... em relação... ao que deve... e o que deve... não deve ser publicado... e muitas vezes... eu falei brincando... mas aí muitas vezes... chega um momento... que daí eu... com as cartas na mesa... com as... os... com os prós e os contras... aí eu realmente... preciso tomar as decisões... e decidir... por sorte... todas as decisões... tomadas... sempre foram muito bem acertadas... e a editora... nunca... teve nenhum prejuízo... com alguma série... é... às vezes... já aconteceu... de alguma série... de eu... acreditar... na... na escolha da galera daqui... e... me surpreendi... né... então... e já aconteceu também... algumas vezes... de eu bater de frente... usando a... a carta dono... e falaram... não... vai publicar... e por sorte... para a minha sorte... né... para não... não perder a credibilidade... deu super certo... então é isso... é isso o critério... o... não peguei o primeiro nome... o Paixão... está perguntando... se... Madoka Rebellion... terá assinatura... sim... terá assinatura... é... deve entrar... no... no ar... até segunda-feira... Fernando Alencar... pergunta... se a Anifato tem ideia... ou previsão... de lançar boxes... com coleções completas... o Fernando Alencar... está perguntando... se nós pretendemos lançar boxes... com as coleções completas... não está no plano... inicialmente... nós já trabalhamos... com algumas coleções completas... com alguma margem de desconto... bem pequena... na nossa loja... mas é algo muito esporádico... é... eu particularmente... não gosto de boxes... ainda mais... talvez lançar boxes... a preço de capa... com coisas muito antigas... é uma... é uma possibilidade... mas você dificilmente... vai ver... eu acho... é isso que eu dizer... que você não vai ver... por parte da editora... boxes promocionais... é... eu acho que isso é... uma sacanagem... com quem compra... no momento... que a editora lança... e eu preciso vender... quando eu estou lançando... se todo mundo resolver... e deixar... para comprar... resíduo daqui... cinco volumes... eu vou parar... de publicar resíduo... porque... vai ser um fiasco de venda... e eu tenho que pagar... a gráfica... à vista... né... então... é muito importante... que o produto saia... quando... quando ele é lançado... então... eu sou muito contra... saldões... né... o máximo que a gente trabalha... e o que eu acho... que é uma venda sadia... é... descontos pontuais... que isso é normal... no mercado... né... O Leonardo Silva... está perguntando... se resíduo... terá sobre capa... ou orelhas... ou ambos... O Leonardo Silva... está perguntando... se resíduo... haverá sobre capa... ou orelhas... ou ambos... olha... de padrão... vai ser igual... no Gainolife... é o feitizeiro... então... terá capa cartonada... costura... cola... acabamento... brilho... na capa... você pode abrir... que não vai descolar... é... e orelhas... estamos trabalhando... em alguns detalhes... ainda por isso... que eu estou falando... que ainda não tenho... como passar... bonitinho tudo... aguenta só... mais um pouquinho... galera... Carlos Alberto... pergunta se o GTO... vai ter para as lojas... especializadas... não vem com o postal... é... o Caio... Carlos Alberto... Carlos Alberto... está perguntando... se o postal de GTO... não é... não é enviado... para lojas especializadas... não Carlos... o postal... é a primeira vez... no Brasil... pelo menos... na parte de Mangás... que cada volume... da coleção... vem com um postal... um postal... um postal colecionável... só que isso... é somente... para assinantes... e para... quem adquirir... o... o mangá... na loja... que foi uma parceria comercial... que nós fizemos... com essa loja... então... para conseguir o postal... realmente... só na... assinando... ou adquirindo na loja... você pode pegar um postal... tem... está aqui atrás... está aqui... é... está aí em cima... é... 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 somente... nesses locais... é... o... o postal... do Koenokatati... por exemplo... é somente... para quem... compra... é... para quem adquire... assinatura... esse aqui... é o postal... do primeiro volume... do GTO... daí... logo... logo... nós divulgamos... a arte... do volume 2... quanto tempo de live... já deu... pessoal? um... é... 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 deu... 40 minutos... já estamos... 40 minutos... então... vamos... está tendo bastante perguntas... eu vou tentar responder mais um pouquinho... mas hoje... vamos encerrar um pouquinho... que já começou meio tarde... né... só um pedido aqui... devem estar pedindo para ver... o pôster... alguém está pedindo para ver... esse pôster... na verdade... não é nenhum pôster... é só uma imagem que nós usamos... nos eventos... é... em algumas palestras... é uma ilustração de No Game No Life... é usado... internamente... é só um... um... uma... uma gracinha... a galera está perguntando muito... é... sobre... se a gente pode lançar... a série A... a série B... como eu disse... é... não dá para responder... esse tipo de pergunta... Oi? Estão perguntando... porque que a capa do No Game No Life... volume 7... foi por alguns detalhes... é... internacionais... é... há toda uma explicação... que é melhor eu... eu fazer um... um post depois... porque não... é meio grande a explicação... e se eu falar assim... não vai fazer muito sentido... mas... há toda uma explicação sobre isso... é... estão perguntando... também sobre... retalha... é... retalha volume 6... que é o volume que conclui a série... será lançado provavelmente em setembro... tá... ele é um mangá que exige... muita... dedicação por parte da... da revisão... porque... não... não basta só... tem... há um historiador... que revisa a obra também... né... porque há muitos fatos históricos... então... há... aí... há toda essa necessidade... tem... também... estão perguntando... novamente sobre resírio... então pessoal... resírio sai no final do agosto... de agosto... então... tenham calma... que logo logo nós divulgaremos... os... os detalhes... Marcos disse que gostou da capa... o... o Marcos está dizendo que gostou da capa... do No Game No Life... eu também gostei... gostei muito... eu gosto de todas as capas... é... normalmente a gente não inventa muito... na questão das capas... né... nós tentamos sempre publicar... o mais próximo possível do original... é... raramente a gente... mexe muito nas artes... ou até mesmo na questão do... do próprio nome... né... do mangá... a gente só traduz em casos... muito... muito específicos... né... é... estão perguntando sobre um litro de lágrimas... o livro... quando estará disponível novamente... é... ele está na gráfica... ainda não... eu não tenho... um... uma data certinha... porque... eu já expliquei isso pra vocês galera... a New Pop é uma editora um pouco mais... eu... eu me recuso a usar a palavra pequena... é uma editora mais compacta... então nós temos uma limitação de títulos por mês... então nós precisamos... precisamos trabalhar muito bem essa parte do cronograma... né... então nós lançamos mês passado um litro de lágrimas mangá... então já estava indisponível faz um bom tempo... então agora está disponível novamente... então logo logo o litro de lágrimas livre... é... volta... volta a estar disponível no mercado... né... uma outra coisa aproveitando estar disponível... né... é... New Pop já está firme e forte na Saraiva... na Cultura... na FENAC... redes Curitiba... Amazon... todas estão fazendo promoções de produtos da New Pop... além disso no www.newpop.com.br... no link onde comprar... você acha mais de 100 postos de venda... lembrando... a New Pop não publica mais material em banca... então você só acha nas lojas especializadas... as lojas online... nessas grandes redes... e novamente... eu faço um grande pedido para vocês... e... eu faço um pedido e já agradeço... vocês precisam continuar pedindo... as lojas especializadas que vocês trabalham... as grandes redes... os produtos da New Pop... somente vocês pedindo que nós... é... é... iremos conseguir... manter nosso catálogo nessas grandes redes... por quê? porque senão galera... eles só vão dar prioridade a títulos... é... em massa... de massa... é... 50 tons de cinza... Harry Potter... títulos nesse sentido... querendo ou não... os quadrinhos... por mais que esteja crescendo... ainda é tratado como um... um... um cornerzinho de... de luxo ali... então eu preciso muito da participação de vocês... é... entrem no... na Amazon... entrem no site da cultura... entrem no produto da Saraiva... e naveguem pelos pedidos... é... pelos produtos da New Pop... classifiquem com 5 estrelinhas... é... 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 disso, a galera toda tá falando que viu a New Pop na Globo, no SBT, foi bem bacana, foi realmente bem bacana. Tem mais pergunta? O Alessandro Nascimento tá perguntando onde ele achou o No Game Life volume 1 e 2, que ele tá achando. É, estão perguntando onde acham o No Game Life 1 e 2. O No Game Life 1 e 2, ele ficou esgotado por um tempo, mas ele já foi reimpresso, já está uma tiragem nova. Na teoria, ele já está disponível, tanto na loja da New Pop, como nas grandes redes. Se você está procurando em algum lugar específico, fala pra gente que a gente tem que estar em contato com a loja em específico pra conversar. Porque, infelizmente, a galera não entende, não é a gente que envia ao nosso bel prazer. Nós precisamos receber os pedidos das lojas. Se eles não pedirem, nós não temos como enviar. Por isso que é importante vocês pedirem, entendeu? para as lojas entrarem em contato com a gente. Eu já tinha respondido, estão perguntando da tatuagem. A tatuagem é os coraçõezinhos do Zelda. São três coraçõezinhos. Metade de um já foi. É isso. O Gabriel Pereira está perguntando se será trimestral ou resíduo. O Gabriel Pereira está perguntando se resíduo será trimestral. Conforme eu já comentei na live, Gabriel, ele será ou bimestral ou trimestral. essa semana nós iremos bater um martelo em relação a isso. Estamos nos alinhando com o Japão. Daí, galera, é isso. Está vindo mais algumas perguntas, mas essas perguntas são mais relativas a possibilidades de lançamentos. E daí, como eu disse, isso é meio complicado de responder. Só para recapitular, para não deixar a galera que sempre pergunta a Orphan. Loveless logo, logo está de volta. Number Six, acabamos de lançar o livro 5 e logo, logo o mangá retorna. Tanto o mangá quanto o livro são apenas nove volumes. Então, logo, logo nós normalizamos isso. Fiquem sossegados. Eu sempre gosto de reiterar que nós não cancelamos títulos. Então, vocês não precisam ficar preocupados em relação a isso. Agora, com o término do evento, nós já estamos, agora, normalizamos a loja virtual. Agora, nós normalizaremos o nosso cronograma de publicação e também normalizaremos as publicações nas nossas mídias sociais. Aqui embaixo, vocês podem ver tanto o Facebook quanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Snapchat. É bem fácil. É tudo editorando e o pop. Só o YouTube que eu não consegui editorando e o pop. Filhas da mãe. Mas, daqui a pouco, essa live a gente vai subir ela para o YouTube, que eu esqueci como é o YouTube da editora. Eu vou providenciar depois e colocar em algum canto. Está tão bonitinho aqui, eu vou ter que diminuir para colocar o YouTube também. eu acho que é New Pop tem a menor ideia. É New Pop Editora. Não, mas tem um... tem um radicalzinho que vai depois. Alguém sabe aí, não? Ah, é isso. Ah, me falaram, eu não sei se procede de informação, porque me falaram aqui na live, parece que o... é o Sag Drop está disponível no Netflix. Alguém já viu? Alguém sabe se é verdade isso? É muito bacana isso. Eu vou... É uma oportunidade. Eu acho que é o Dorama que está disponível. É bem legal. Dei uma conferida lá. Corpse Pire também está disponível. Além de Feitzeiro, o anime também está disponível lá. Nós temos algumas obras publicadas pela New Pop disponível no Netflix e também no Crush World. Crush World, por exemplo, está com o GTO completão lá. Anime, live action, tem tudo lá. Além de outras obras. Então, é bem bacana conhecer os animes. E me diz o que vocês acham dessas lives temáticas. A gente fazer um discutindo no Game No Life, discutindo Reziro. Se você é especialista em algum tema e quiser participar das lives da New Pop sobre algum assunto, entre em contato com a gente que a gente pode fazer algumas coisas bacanas. Outra coisa também, voltando agora, nós vamos normalizar as mídias sociais da editora e também estamos... A agilidade que nós já temos, que é responder as mensagens no Facebook em menos de uma hora, logo logo tudo se normaliza. voltaremos a ficar ativos no Twitter, que é uma mídia que eu gostaria de trabalhar muito mais e não trabalho tão bem. E Snapchat também. Na verdade, trabalhar todas. Atualmente, nós estamos trabalhando muito forte somente no Facebook. É mais um caso que eu acho que a New Pop pode melhorar bastante. O Google Plus... Sei lá, quem usa o Google Plus, mas não sei. daí é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Muito obrigado aí quem acompanhou a live. Recapitulando, a latinha e os copos e o balde de pipoca logo logo estarão disponíveis na loja virtual e em algumas lojas parceiras. Faremos alguns sorteios de algumas coisas. Então, fiquem ligados. Peço o apoio de vocês. Comprem bastante copo, comprem bastante latinha. Comprem para dar de presente para os amigos. Comprem mangás da editora New Pop e para dar de presente para os amigos. Coe no Katate, A Voz do Silêncio, GTO, são obras maravilhosas para você indicar para os seus amigos. Assim, você ajuda a aumentar o mercado e você também ajuda a New Pop. Se for indicar mangá para alguém, indique mangá da New Pop. É a melhor indicação que tem. Logo logo, estaremos lançando na New Pop e na loja da New Pop uma novidade bacana é aqueles cartões de vale presente que vai poder ser usados em eventos e em algumas outras lojas especializadas. Estamos formatando essa parceria. Vai ser algo bem bacana aí para vocês. E voltando à parte da latinha e do copo, esse apoio de vocês é importante não somente porque é um material diferente que a gente está trazendo para vocês, mas por quê? Porque com um resultado bacana, claro, nós temos que fazer a nossa parte fazendo um marketing bom disso, mas com um resultado bacana, quem sabe, pode pintar outras coisas. já pensou uma latinha aí de uma série que vocês gostam muito além de Happniss que logo logo está aí Happniss que é muito foda já, mas eu quero trazer mais novidades para vocês. então é isso. Eu agradeço a todos, muitíssimo obrigado, novamente eu agradeço a todo mundo aí que compareceu ao Anime Friends, eu peço desculpas para algumas pessoas que eu acabei não conseguindo conversar no Anime Friends, eu tentei sempre, eu tentei ao máximo dar atenção para quem me parava, para quem agradecia a editora pela publicação de GTO, pela publicação de No Game No Life e de A Voz do Silêncio, teve gente que me agradeceu pela publicação dos Rentais também, estamos aí, lembrando agora acabamos de lançar o Yuri, o Sunset Orange, nossa primeira tentativa de publicar Yuri aqui no Brasil, o primeiro Yuri publicado no Brasil, então eu peço também a colaboração de vocês na divulgação desse material, e é isso, só quero, eu fiz quem puder, eu acho que a palestra da New Pop e não Anime Friends já está online no Youtube, acho que o pessoal do Diabo já colocou, eu encerrei a palestra agradecendo, foi uma palestra bem bacana porque foi bem pessoal, uma conversa bem intimista com vocês, eu encerrei a palestra agradecendo vocês porque eu comentei que há 10 anos atrás o estande da New Pop em um outro evento só tinha um título que era em 1945 era eu e mais uma pessoa me ajudando minha irmã era um estande composto de 4 mesas umas prateleiras emprestadas da Comics uma grande parceira e nesse Anime Friends de 10 anos nós estávamos com um dos maiores estandes da feira o estande mais bonito um catálogo hoje em 10 anos gigantesco ainda considerado por muitos uma editora secundária no mercado mas estou provando que isso não está acontecendo os números mostram isso os títulos mostram isso o carinho de vocês mostram isso então gostaria de encerrar essa live agradecendo de coração pedindo ainda que vocês continuem com a gente por muitos muitos e muitos anos e se esperar se depender de mim e da equipe da Neopop vocês podem aguardar só surpresas positivas sabemos que temos muitos detalhes por melhorar estamos trabalhando nisso provavelmente uma live futura aí será mais sobre focando em novidades que fogem um pouco os lançamentos mas novidades na parte de melhorias no decorrer na parte interna da editora e é isso muito obrigado divulguem a live eu gostaria que essa live alcançasse mais pessoas mais leitores nós estamos chegando a quase 50 mil assinantes no facebook então eu gostaria de ver essa live mais cheia também porque acaba sendo mais legal e eu falo pra caramba vocês sabem disso então é bem bacana e eu acho legal quando eu estou conversando com eu vejo que tem bastante gente junto os alcances da live talvez por causa do horário ao vivo é muito bacana e a live vem alcançando números pós o ao vivo números que estão me surpreendendo bastante então está sendo bem legal então é isso já estou quase começando a falar mais coisas e prolongando mais mas eu estou com uma pessoa aqui que precisa ir embora também eu preciso ir embora também que eu preciso descansar então até a próxima vou desligar aqui só estou enrolando enquanto eu vou vejo o botão certo aqui muito obrigado e até a próxima quinta a próxima live e fiquem de olho aí gente boa noite pra todo mundo tchau tchau